Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é dia 5 de junho, sábado, dia de São Bonifácio Vim Frido, chamado Bonifácio pelo Papa Gregório II, nasceu na Inglaterra Monge tornou-se em seguida o apóstolo e o evangelizador das populações germânicas As quais deu as primeiras noções de liturgia adaptada às exigências das comunidades locais Promoveu a reforma da igreja na França e colaborou para o desenvolvimento religioso de sua pátria de origem Mantendo constante contato com os pontífices romanos Ele foi martirizado na Holanda em 5 de junho de 754 Enquanto evangelizava os frisões, povo da região da Frísia Peçamos a intercessão de São Bonifácio sobre nós No evangelho de hoje queremos partilhar O evangelho de São Marcos, capítulo 12, 38 a 44 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão Tomai cuidado com os doutores da lei Eles gostam de andar com roupas vistosas De ser cumprimentados nas praças públicas Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas E dos melhores lugares nos banquetes Eles devoram as casas das viúvas Fingindo fazer longas orações Por isso eles receberão a pior condenação Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas E observava como a multidão depositava suas moedas no cofre Muitos ricos depositavam grandes quantias Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas Que não valiam quase nada Jesus chamou os discípulos e disse Em verdade vos digo Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros Que ofereceram esmolas Todos deram do que tinham de sobra Enquanto ela, na sua pobreza Ofereceu tudo aquilo que possuía para viver Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A justiça humana é vista com alegria por Deus Ele recompensa aqueles que agem com retidão É por isso que observamos no Evangelho O modo de ser daqueles que não agem com justiça Mas buscam o bem apenas para si Jesus chama a atenção para a atitude Daquela viúva que deu tudo o que tinha para viver Realçando o tema da esmola Que deve ser uma condição Uma condição de liberdade de coração Ela que deveria receber ajuda Foi quem mais doou de sua pobreza E por isso sua oferta alegrou a Deus Aprendamos isso e busquemos constantemente O gesto desprendido e a atitude Que tem como primeiro lugar a partilha Falando e partilha Como está o seu dízimo sagrado? Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém